Fala galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, com vocês mais um vídeo do Bulldogs EDC. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom pessoal, tentando fazer um vídeo mais diferente aqui, com uma claridadezinha melhor, mostrar o rosto que muita gente pede, enquadrar melhor os equipamentos. Então gente, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma apresentação, um review da mochila Invictus Russia Multicam Black. Foi a minha última aquisição. Então se está curioso para saber mais sobre ela, primeiro segue a vinheta e bora para o vídeo. Valeu! E aí galera, tudo beleza? Então gente, eu fiz o corte do vídeo, quando eu mostrei a intro do vídeo, mostrando o rosto. Já era noite, eu preferi gravar aqui de manhã para poder mostrar para vocês um pouco melhor a mochila. devido à escuridão, eu estava vendo que não estava ficando legal, então eu preferi fazer esse corte. Então gente, como foi mencionado na introdução do vídeo, hoje eu vou estar fazendo um vídeo sobre essa mochila aqui, que é a minha nova companheira do dia a dia. A Invictus Russia Multicam Black. Antes de estar falando sobre ela, eu já queria falar algumas coisas sem demandar muito tempo, sem lenga-lenga. Antes que alguém fale, eu não sou patrocinado pela Invictus, não procuro o patrocínio deles. Não sou o baba-ovo da Invictus, mas é aquilo, verdade seja dita. O que eu tenho, nunca tive problema. Tive a Invictus Urban, muito boa para mim, é fazer um ano, eu passei para frente, porque esse ano a mochila vai ser mais vantajosa para mim. Estou com essa mochila aqui, espero que ela dure muito bem comigo. E tenho a garrafa da Invictus, estou para adquirir baterias, reservas, luva e o cinto. E com certeza eu vou dar o feedback para vocês, se vocês quiserem, dos equipamentos, após tanto tempo de uso, o que eu achei, se vale a pena, não vale, o quanto eu paguei. Então isso aí eu já adianto que vai depender de vocês, por causa que a inscrição de vocês, a curtida, os comentários, isso me motiva a continuar. E todo vídeo eu falo e vou continuar mencionando. Eu tenho o Instagram, eu deixo o link aqui na descrição para quem quiser estar me seguindo. para acompanhar as fotos que eu posto diariamente de ADC. Diga-se de passagem, essa companheira está hoje aqui comigo na ADC. E vocês podem estar vendo sempre configurações, eu respondo o pessoal no direct, mas pode mandar mensagem aqui também que eu respondo. Mas sem enrolação, bora para o vídeo. Então, gente, tentando me afastar um pouquinho aqui e mostrar para vocês. Essa aqui é a mochila Invictus Rusher Multicam Black. Ela tem capacidade de 40 litros. Essa é a versão 2.0. Não cheguei a ver a versão 1. Ela é uma mochila que é mais antiga do que a Wolf, da Rota Extrema. E pelo preço que eu paguei nela, achei uma mochila muito legal. Ela saiu por R$240 essa mochila para mim. Uma Wolf hoje está R$400. É um pouco mais de dinheiro, mas posso dizer que não fui eu que paguei. Foi um presente. Ela tem na frente esses furos aqui, que seria para o sistema molha, onde você pode estar cobrando bolsos modulares, você pode estar passando uma faca, alguma coisa do tipo. Uma mochila legal até, se você quiser estar utilizando ela para um pernoite, passa dois dias fora. Eu não recomendo três dias, mas não estou falando que a finalidade dela é para a B.O.B. mas ela tem 40 litros. Ela tem esse velcro aqui na frente, onde você pode estar colocando um pet. Aqui também no sistema Smully, você pode estar colocando o Mully Clips. Eu recomendo, se alguém quiser comprar, conhecer o Instagram da Knife Brasil. Vendem beads e Mully Clips bem legais. Aqui em cima vem esse velcro, onde já vem um pet da Invictus. Eu deixei porque é um pet preto, não chama atenção. Ele é, dá para você tirar, dá para colocar. Aqui, mostrando aqui para vocês, acabei de tirar. E vou recolocar. É de boa. Mas se fosse um pet colorido, eu preferiria não ter. Eu não gosto que nada chame muito a atenção. Apesar dela ser Multicam Black, eu não achei uma cor muito chamativa, não. Além disso, ela tem essas presilhas laterais, onde você está prendendo aqui a regulagem dos bolsos laterais. Está aqui, você pode soltar o bolso. Se você quiser que ele tenha mais espaço, você carregar, por exemplo, uma garrafa grande. Eu prefiro deixar mais justinho, porque eu não carrego muita coisa nos bolsos, não. No bolso lateral, por exemplo, aqui eu costumo carregar uma garrafa. E no bolso aqui, eu costumo carregar comida. Também tem sistema Mully aqui, lateralmente, no bolso. Não sei se dá para vocês verem, tem o sistema Mully. Abrindo aqui, é um bolso relativamente com um tamanho bom. Eu acho que poderia ter sido um bolso com elástico lateral, podendo ter uma retenção melhor e poderia ser um bolso um pouquinho mais alto. Ela tem também essas presilhas laterais aqui. Ela tem essas presilhas laterais, onde você pode estar soltando, para poder abrir melhor a mochila. Indo para o próximo compartimento dela aqui, para vocês poderem ver. Você pode estar abrindo ela por inteiro. E, pô, ela tem uma divisória legal. Aproximando aqui, para vocês verem. Ela tem um bolso aqui, outro bolso aqui. Esses bolsos aqui cabem metade da minha mão. Eu tenho uma mão grande. Tem um mini mosquetãozinho preto. Um bolso menor. Esse aqui já não é tão grande quanto os outros. Bolsos onde você pode estar colocando lápis, lapiseira, caneta. E tem essa parte aqui, onde você pode colocar mais alguma coisa. Além disso, a gente tem esse bolso aqui com essas telas. Onde você pode estar colocando alguma coisa que você quer. Uma visualização rápida. Fico devendo qual é o tipo de zíper que eles utilizam. Mas parece ser um zíper até legal. Não vou dizer que é o melhor. Ela é feita em... Se eu não me engano, é cordura 600. Ou é nylon 600. Não me recordo a memória. Ela tem a alça. A alça dela. Também parece ter um sistema tipo mole na alça. Ela tem... Esses... Suspensórios aqui. Se você quiser prender alguma coisa dos dois lados. Ela... Ela... Também vem toda costurada aqui na parte de trás. Também tem esse suporte aqui e aqui. Ela tem a... A fita de peitoral. Ela tem o suporte aqui com fita peitoral. Eu acho que seria muito legal. Só que não dá pra você remover. Não dá pra você remover. Seria muito legal se desse pra você trocar isso aqui e colocar uma com apito. Como tem na da rota extrema. Eu acho que seria legal. Bacana. Mas... Funciona bem. Ela também vem aqui. Dá pra você regular a altura que você vai querer utilizar a alça da mochila. Ela vem... É... A barrigueira só que eu quis remover. Fica presa nesses... Nesses dois suportes. Eu não gostei porque pro meu peso, pra minha altura, o meu tamanho, eu achei a barrigueira um pouco desconfortável. E ela é removível. Eu não achei ela esteticamente boa, não. Porém, se você for fazer uma caminhada... Eu acho totalmente válido essas presilhas que ficam presas aqui. Porque você pode estar aprendendo alguma coisa. É... O que mais? Ela tem o... O compartimento principal. Que seria esse aqui. O compartimento principal. Também tem um bolso com tela. Onde você também pode estar colocando alguma coisa visível. Tem a parte maior. Você pode colocar uma roupa, um agasalho. Ela tem esse bolso aqui pra notebook. Se eu não me engano, é notebook até 15 polegadas. Que você pode estar colocando. É 15 ou 14 polegadas. Tem o velcro aqui. Eu uso pra carregar caderno, que eu estudo à noite. É... Além disso, desse bolso. Ela tem um bolso lateral. Ela tem um bolso lateral. Aqui. Pode-se dizer que é praticamente oculto. Imperceptível. Ela tem esse bolso aqui. É bem espaçoso. Ele é bem espaçoso. Pega todas as costas aqui. Você pode colocar um sistema de hidratação. Vai da sua criatividade. O que você quer colocar. E pra finalizar, ela tem esse bolso aqui. Ela tem esse bolso. Eu vou soltar aqui pra mostrar um pouco melhor pra vocês. Ela também tem esse bolso aqui. Grandão. Onde você pode estar colocando uma placa. Eu já vi pessoas darem utilidade pra isso aqui. É... Variada. Colocar placa balística. Pra quem é militar. Eu já vi colocar uma placa de... Tipo um papelão. Pra poder ficar mais rígido nas costas. É... A minha finalidade aqui é colocar uma capa de chuva. Porque... Como ela é uma mochila. Que ela compete muito com a Wolf. Pra mim, eu acho que uma das coisas que a Invicto já tá na hora de fazer pras mochilas dele. São capas de chuva. Nada impede que você compre, como foi o meu caso. Uma capa de chuva pelo Mercado Livre. Você vai ver a litragem da sua mochila. Vai ver se é compatível a capa de chuva com a litragem dela. E seja feliz. Mas eles poderiam fazer uma capa de chuva deles. Ou nem que seja vender separado. Mas ter a opção de uma capa de chuva. É... Tirando isso. Ela tem essas fitinhas aqui que fica preso no suporte. Onde você pode impedir de ficar a fita balançando. E é isso, gente. É... Pra mim não é novidade. Invicto são produtos nos quais vêm da China. Mas é uma mochila que eu acredito que vai... Suprimir bem as necessidades minhas do dia a dia. No Instagram vai estar a foto dela. Quem quiser acompanhar mais uma vez eu faço o convite. Vocês vão poder estar vendo... É... Configurações... Dentro dela. Configurações que eu utilizei. E ela apareceu na foto também. Então é isso, galera. Sem enrolação. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixe seu like. Compartilhe. Me siga também no Instagram. Se quiser deixar uma crítica construtiva. Um elogio. Ideias pro canal. É sempre bem-vindo. Então... No mais é isso. Tamo junto. Espero que todos tenham uma ótima semana abençoada. E mais uma vez, apesar de eu ter desejado um próspero 2021 a todos. Vamos que vamos. Força e honra.